E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bom gente, é o seguinte, hoje vamos falar sobre as skills do EA galera, que a gente tem aqui, skill de sobrevivência né, acho que a skill mais que eu não sabia que é uma das mais importantes, essa skill aqui do EA, que é carapaça alada. Aqui na descrição da carapaça alada, aqui fala, concentra todo chi e transforma instantaneamente um escudo de vitalidade, então esse escudo galera, ele absorve o dano do adversário, quanto mais vida você tiver máxima, mais você absorve o dano, entendeu? Evitando todos os efeitos negativos e absorvendo o dano recebido em até 20% do seu HP máximo, por 10 segundos no máximo. Então galera, quando você solta essa skill, você evita todos os efeitos negativos, então vamos lá. Eu já participei em alguns PVP, eu lembro que veio um Mercy, ele tipo me stunou, ele soltou uma skill de stun, e mesmo eu com o stunado, eu conseguia usar a carapaça alada. Então eu conseguia, eu conseguia sobreviver, mesmo com a carapaça alada. Então ele absorve o dano, mesmo você estando com stun negro, gelo, sono, você consegue soltar essa skill, mesmo você stunado, entendeu? Então é uma skill maravilhosa, porque aí você solta essa skill, ela vai te ajudar a sobreviver. E aí o adversário não vai conseguir soltar outra skill de stun ou algo do tipo, porque vai acabar o tempo da skill inicial de stun que o adversário deu em você. Acabaram os segundos, porque são 10 segundos essa skill aqui do EA, e ela te ajuda você a sobreviver. Então você fica vivo por mais tempo, porque ela vai proteger você, ela vai dar um escudo, por 10 segundos. Um exemplo, se alguém está soltando uma skill que você conhece, do adversário, vamos supor que o SK, ele vai soltar uma skill, ele está perto para soltar uma skill de transferir a nível de def dele. Você pode soltar essa skill, essa skill de escudo, aí são 10 segundos. Aí o SK, se ele soltar a skill em você, você vai ficar protegido, entendeu? Ou suponhamos que o SK, ele soltou o kit procurou, aí lacrou você, né? Tipo, o kit procurou, lacra. Aí você solta essa skill de 10 segundos do escudo, porque o SK, ele não vai conseguir, meio que tipo... É, ele vai até dar dano em você, mas o dano vai ser menor, porque você vai estar com o escudo, entendeu? É uma skill muito boa. Eu fui contra o mercenário no X1, ele me stunou e eu soltei essa skill da carapa salada e mesmo assim funcionou. Eu lembro que eu estava na DG99 também, e aí eu fiquei com o gelo, tem um boss do que ele congela lá. Aí eu solto essa skill, o gelo ele para de me congelar, é a skill do boss. Aí eu conseguia continuar a missão da DG contra o boss. Aí eu soltava essa skill e eu ficava de boas, entendeu? Então, é uma skill muito boa, você fica imune de efeitos negativos. E ele também serve como um escudo, um escudo, e também serve como uma espécie de fé. Porque você consegue... na verdade não é uma fé, né? É mais um escudo de fé, possamos dizer assim, né? Você fica com o escudo e protegido ali de efeitos negativos, né? Eu acho interessante na DG99, que eu estava solando lá, acho que era o sexto ou sétimo boss, eu não sei. Aí o boss me congelou, soltava essa skill e ele sai do gelo, tá ligado? Então eu acho bem interessante essa skill. Aí eu não testei com o lacre ainda, tem que testar ainda com o lacre, mas essa skill é muito boa mesmo, galera. Aí temos a skill de sobrevivência, que é a benção do condor. Que você fique imune por 8 segundos a qualquer dano. Então, mais tempo de sobrevivência você vai ter com essa skill aqui. E você tem a skill, a fé. Essa skill de speed, caminho do evento, ela vai na branca e você fica com fé. Então, suponemos que você foi estonado ou algo do tipo, lacrado. Você pode soltar essa skill da fé, entendeu? Vamos supor que o SK soltou lá o chicote e deu o Kid Procou em você. Você solta essa skill do caminho do vento, da fé e você fica... Você se livra do nível de death quebrada que o SK deu em você. Então você fica imune aí, você fica dissipado, você auto se dissipa com essa skill. Com a runa branca. Então, cara, é muito top essa skill, mano. Aí tem a daimon, que todo mundo conhece a fé, a imune também, que é muito bom. Imune eu aconselho na daimon quando você estiver sendo muito focado. Tem muita gente focando em você, essencial do imune. A fé também, mas a mais interessante é a fé quando você está no X1, no duelo ali contra a pessoa. Você está sendo muito lacrado com o mercenário, o RT, sei lá. Muito boa também a fé. Aí tem a geada, a geada também é muito boa. A geada, se você está contra um RT, é muito boa também. Porque você fica... Você praticamente o tempo todo fica com fé e ela também remove stun negro, né? A fé da skill normal, ela não remove stun negro. Mas a geada, a fé da geada, remove. Aí nós temos essa skill aqui do pulo do EA, que é uma skill que você pula. E por 2 segundos, eu estou usando runa 7, né? Só que runa 7 é 2 segundos. Se tiver runa 8, é 2,5 segundos. Então, suponemos que você viu o adversário ali tacando você e tal. Aí você solta o pulo. Aí você fica com redução de dano de 99%. Então, você fica com... É como se fosse uma proteção, tá ligado? Tipo, você fica com um buff de 99% de redução de dano. Então, cara, isso é maravilhoso para sobrevivência, tá ligado? Tipo, você sobrevive... Você fica... Você consegue meio que evitar umas skills do adversário contra você e você consegue aguentar mais dano, tá ligado? Eu só utilizo o pulo do lado direito. Pulo do lado esquerdo, utilizo o speed da runa amarela porque ela aumenta 80% de speed a runa 8. E ajuda muito também quando você tem um speed a mais aí para correr, para fugir ou para correr atrás. Então, é muito boa mesmo. Aí nós temos essa skill aqui do EA, que é águia ascendente. Águia ascendente é uma skill que você fica imune... Você fica imune por 3 segundos e você... Ganha redução de dano. Essa aqui não está redução de dano porque eu estou usando runa branca. A runa branca no PvE é melhor porque você aumenta bastante o dano contra mobs por 15 segundos e habilidades contra jogadores é 40%, né? E contra alvos não jogadores é 80%. Ela é mais interessante no PvE, essa runa branca. Mas para o PvP é muito melhor a runa amarela. Porque se você tiver runa amarela level 10, que está 500 reais hoje em dia, runa 10, aqui é um servidor cassiopeia, ela você fica com 50% de redução de dano por 15 segundos. Então, cara, é maravilhoso, entendeu? Isso é top demais. Essas skill muito boa também que é a carga galvânica, que eu sempre uso runa azul, a runa celeste, porque você fica bufado aí por 140 segundos, por... Você fica com alcance aumentado, né? 140 segundos. Então, cara, isso é maravilhoso, entendeu? Essa skill da carga galvânica, ela só vai ter runa 8 a 9, né? De runa 8 a 9. Ela não tem runa 10. Mas mesmo assim, quem tem runa 8, acaba aproveitando bastante. Ela aumenta o alcance, né, do EA. O EA fica com alcance aumentado. Alcance 6 metros a mais aumentado. Isso faz muita diferença. E recupera x dentro dos 10 segundos, após você utilizar a skill. Então, você recupera o x que você gastou com a skill, e ainda fica com alcance aumentado. Por 140 segundos. Então, cara, isso é top. Isso é muito bom mesmo. Então, é uma ajuda demais aí, essa runa. E aí, galera, a gente tem aqui essa skill que é garra do guardião, que você recupera a vida, 20%. Então, você recupera a vida e você... Contra a mob, você recupera toda a sua vida. No PVP, infelizmente, galera, eu fiz o teste, e não é muito boa pro PVP, essa skill. Tipo, ela recupera muito pouca vida contra o adversário, tá ligado? Mas ela tem um ponto potencial, porque ela reduzou o HP máximo do alvo. Então, ela é muito boa contra WB, SK, WR. Essas classes que tem muita vida, acaba sendo interessante utilizar essa skill. Ajuda muito os seus aliados a eliminar o adversário, porque ele fica com a... Ele fica com a porcentagem da vida menor. Outra dica muito importante, é essa skill aqui, ó. Flecha Sangrenta. Essa skill, eu usava runa branca, mas não é boa runa branca, galera. Ela... Porque você tem que esperar um segundo e meio pra soltar skill pro debuff ser alto, tá ligado? Então, runa branca não é boa. Runa vermelha acaba sendo interessante nessa skill. E... Porque o buff é aumentado, né? A redução de HP, então ajuda muito. E... Runa vermelha, eu acho que é só runa vermelha mesmo, que acaba sendo interessante pelo que eu vi, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver aqui. É, ó. Ela aumenta o HP máximo, tá vendo? Se tiver runa 10, ela vai ter 30%. A runa branca, ela vai ter 32%, porém, você tem que esperar dois segundos pra carregar o disparo pra ir até o alvo, tá ligado? Se você não esperar dois segundos, o buff não vai pegar todo no alvo. Então, a runa vermelha acaba sendo melhor. Aí a gente tem a runa celeste, que é tempo de canalização, é dano de metal. Aí a gente tem a runa branca, amarela, que aumenta um pouco mais o dano. Mas realmente a vermelha acaba sendo mais interessante. Tá? Você não precisa esperar os dois segundos pra soltar o disparo da skill pra poder pegar os debuffs no adversário. Entendeu? Então a runa vermelha é mais interessante na flecha sangrenta. Beleza, galera? Então essas são as runas aqui que eu tô utilizando. Aqui, ó. Essas runas são pro PVE, tá? Porque eu gosto de farmar, então é mais pro PVE. Aí eu utilizo essas runas desse jeito. Entendeu? É legal. Muito massa o jato congelante também usar a runa verde porque você imobiliza o alvo. Todos os alvos que tiver no seu disparo, você imobiliza eles por runa 8 verde 3,5 segundos, galera. Isso faz muita diferença, galera. Você dá o disparo assim, todo mundo fica paralisado, tá ligado? Tipo, fica congelado, parece. É, imobiliza o alvo, né? Então, é muito boa mesmo. atrapalha bastante a galera. Bom, galera, é isso que eu queria explicar pra vocês, né? Só vou falar a última skill aqui pra vocês que é a Agarra do Paraíso que eu uso runa vermelha pro PV, que é muito bom. O PVP é mais interessante a runa azul porque ela aumenta o tempo de canalização da skill e quebra mais a defesa física do alvo. E a parte importante que eu esqueci de falar pra vocês é a aqui, ó, trovão cadente. Essa skill trovão cadente é muito importante pra vocês utilizarem runa verde. A runa verde ela quebra a defesa física do alvo o tempo todo, tá ligado? Você tem espera de 6 segundos e o adversário fica com debuff por 10 segundos. Então, o tempo todo fica quebrando a defesa física do alvo. Isso eu acho incrível essa parte do EA dele quebrar a defesa física do alvo o tempo todo e muito massa, tá ligado? Eu uso runa azul nessa skill porque ela aumenta tempo de canalização ela reduz o tempo de canalização da skill mais rápido, né? Aí pro PV acaba sendo mais interessante. Mas a runa verde é muito boa, não deixa de ser ruim, entendeu? Ela é muito boa mesmo. E tem a runa vermelha que dá cheio e tudo mais, né? Aí essa skill fogo corrente ela deixa o runa azul pro PV. Pro PVB eu acho interessante a runa vermelha quem gosta de intervalo de ataque porque ela aumenta a porcentagem de sinergizar e você ficar com intervalo de ataque o tempo todo. Mas eu no PV prefiro runa azul. E é isso, galera. Falamos aqui das skills runadas. Essa skill aqui que é a flecha inspirada, no caso runa branca, muita gente utiliza runa branca mas não é boa, galera, porque você tem que esperar 1,5 segundos pra soltar o disparo. A runa amarela eu acho muito boa porque ela aumenta bastante o dano acho bem interessante a runa amarela a runa verde também ela aumenta bastante o dano da arma até uma porcentagem maior do que a amarela as duas são muito boas a tuta verde e a amarela azul também é boa que aumenta o tempo de canalização e a vermelha que ela silencia o alvo mas é interessante a runa vermelha sem silencia o alvo mas hoje em dia não faz muita diferença é mais interessante você causar dano no adversário então é a runa amarela ou a verde que eu aconselho vocês a utilizarem na flecha inspirada beleza? bom é isso galera espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal deixem o seu gostei seu joinha e se inscrevam no canal galera e é nóis valeu galera